E aí pessoal, estamos aqui de novo com mais uma aulinha daquela top para a gente chegar na redação nota mil. Vem comigo com essas aulas do Goben que não tem para ninguém, você vai arrasar e depois é partir para o abraço, a gente vai comemorar junto, tá bom? Nessa aula de hoje, o que a gente vai ver? Nós vamos falar dos tipos de argumento que você pode usar no seu texto. Então, quando você se depara com um tema, você tem que selecionar, achar argumentos para colocar lá e esses argumentos normalmente, eles vêm na forma que nós chamamos de repertório sociocultural. São aquelas coisas que você conhece, que você vivencia, cada aluno vai ter o seu repertório sociocultural de acordo com o que ele gosta, com os conteúdos que ele acessa, né? As suas experiências de vida. Então, aqui nós vamos ver alguns tipos de argumento. Você não precisa pensar, ai, na minha redação eu vou usar o argumento X, mas eu quero que você conheça e que você entenda que às vezes uma ideia que você teve e que nem parece tão boa, é boa sim. É inclusive um argumento e tem até nome para isso, tá? Mas eu quero que você saiba usar isso na sua redação, que você esteja instrumentalizado, preparado para usar, mas não precisa focar nesses nomes não. Eu estou aqui para ensinar a vocês o nome da coisa, mas você não precisa entender e decorar esses nomes. É só para você saber do que é que a gente está falando, porque em outras aulas eu vou falar, olha, isso é um argumento desse tipo, daquele tipo, aí você já sabe o que é, tá bom? Então, segue comigo. O que será que é argumento, professora? Se a gente vai trabalhar tipos de argumento, o que é argumento? Argumento é um raciocínio, pode ser um recurso, um fundamento ou uma justificativa. Então, tá, o argumento é o raciocínio que você vai utilizar para desenvolver um problema. O argumento pode ser também o tipo de recurso que você vai usar, por exemplo, ai eu vou usar o recurso de comparar duas situações. Isso é um tipo de argumento, tá? A justificativa, olha, essa questão é grave por tal motivo, é argumento. Então, tem diversas explicações do que é um argumento. Então, quando eu falar argumento, você já sabe, ah, é o tipo de raciocínio que eu estou usando, é o tipo de recurso que eu estou usando, né? É um instrumento que eu estou usando aqui para me fazer entender, para ficar claro o que eu quero dizer. Tá bom, agora nós vamos compreender quais são os tipos de argumentos. Os mais comuns são esses aqui, ó, divididos aí por grupos, né? Argumento de autoridade, argumento por comprovação, argumento por comparação, argumento por causa e consequência e argumento por exemplificação. São só esses? Não, não são só esses, mas esses, vamos dizer assim, que eles abrangem todos. Vocês vão ver que, às vezes, um mesmo argumento, você fala, ah, mas esse parece que é o outro tipo também, não tem problema. Isso aqui são só grandes grupos para a coisa ir ficando um pouquinho mais clara. Então, a gente vai começar pelo argumento de autoridade. O nome já fala para a gente, autoridade. Então, eu vou usar, na minha explicação, um tipo de autoridade para mostrar, olha, isso é sério, isso é grave, foi fulano que disse isso. Então, olha só, o que é um argumento de autoridade? Segue para mim. Argumento de autoridade baseia-se na citação de especialistas ou instituições reconhecidas no assunto. Pode ser um autor, pode ser um livro, né? Que aí vai funcionar como uma autoridade no assunto. Olha, não fui eu, pobre mortal, aluno que está fazendo a redação que disse isso, foi o autor fulano de tal. Ou a autoridade pode ser uma lei, uma lei específica e aí a Constituição é a nossa queridinha, né? Pode ser um profissional ou um especialista também. Então, a autoridade, que tipo de recurso eu vou compreender como autoridade? Quando eu cito um autor, quando eu cito um filósofo, o filósofo Aristóteles disse tal coisa e você relaciona com o seu assunto, você usa um argumento de autoridade, tá? Quando você diz que no livro X aconteceu tal coisa e isso serve para exemplificar o que o autor disse tal coisa, é um argumento de autoridade. Quando você traz que a Constituição brasileira fala, por exemplo, que determinado tipo de violência é crime e a Constituição fala que todo tipo de violência é crime, isso é autoridade. Não sou eu que estou falando, é a lei maior do país, que é a autoridade maior que essa, não é verdade? E também pode ser o quê? Um profissional ou um especialista, o doutor fulano de tal, digamos que seja um assunto sobre saúde pública. O doutor Drauzio Varela, lá no seu programa, na sua série lá no Fantástico, ele disse tal coisa, né? Ele trouxe tal informação. Então, isso dá força para o seu argumento. Por que não fica aquela coisa de, ai, as vozes da minha cabeça disseram isso? Não, foi o fulano que é um estudioso, um especialista, um doutor em tal coisa que disse. Isso dá uma força para a sua redação e ir lá na competência 2, uh, é uma alegria. Competência 3 também dá maior força. E você vai só melhorando a sua redação, vai ficando aquela redação espetacular, tá bom? Então, aqui, para você ver na prática um exemplo de argumento de autoridade. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a modernidade líquida caracteriza-se pela instabilidade nas relações sociais. Então, quando eu cito aqui o sociólogo e quero falar dessas relações entre as pessoas e eu digo o que é que ele disse em determinado momento, eu usei essa autoridade. Eu quero que você preste atenção nesse tipo de estrutura que deve aparecer quando você usa esse tipo de argumento. Segundo o fulano de tal, de acordo com o fulano de tal, para o sociólogo X, conforme o fulano, conforme a constituição. Então, quando você faz esse tipo de, você usa esse tipo de argumento, vai aparecer essas estruturas, esses elementos que são conectivos aí, que vão construir o seu texto. E aí, olha só, quando você usa essas estruturas, você está ganhando nota lá na competência 4. Você vai vendo que aos poucos a gente vai, cada aula, trazendo, olha isso aqui, quando você usa, você ganha notinha em tal competência, faz bem para tal competência, porque sua nota melhora. Então, fica atento nisso, tá? Entendido o argumento de autoridade? Simples demais, né? Se tem uma autoridade qualquer, eventualmente, pode ser até de ficção, não tem problema não, tá bom? Se serve para exemplificar algo do nosso mundo, tá valendo. Agora, vamos para o segundo tipo de argumento, que é um argumento por comprovação, que baseia-se em uma evidência, que possa levar o leitor a admitir e aceitar uma tese. Normalmente, são, quando a gente usa, né, dados estatísticos, pesquisas ou fatos notórios. Então, quando você vai colocar lá uma porcentagem de alguma coisa, segundo dados do IBGE ou do IPCA, que são institutos de pesquisa que são muito frequentes, aparecendo nas redações, porque eles pesquisam sobre tudo, você está usando um argumento por comprovação, você comprova, mais uma vez, não são as vozes da minha cabeça. Ó, foi o IBGE que disse, está comprovado isso, porque uma pesquisa foi feita. Então, se você tem um conhecimento de que foi feita uma pesquisa lá na UFG, ou às vezes, um trabalho que foi desenvolvido na sua comunidade, lá na sua cidade, e todo mundo ficou sabendo, isso apareceu nos jornais, você comprova, você tem como comprovar, porque isso apareceu, né, de algum modo, assim, existe um registro daquilo, então, é possível ser comprovado. Pronto, é um argumento por comprovação. Então, olha só, na prática, argumento por comprovação para vocês entenderem. Trouxe dois exemplos para vocês. A taxa de alfabetização no Brasil aumentou 15% na última década, conforme dados do IBGE, está vendo? Apareceu porcentagem, dado estatístico, é comprovação. O Ministério da Saúde demonstrou que a campanha de vacinação atingiu 90% da população-alvo, reduzindo a incidência de doenças infecciosas. Então, se eu quero comprovar, por exemplo, no caso do segundo, né, exemplo que eu trouxe para vocês, digamos que fosse uma redação sobre a questão da vacinação, da importância da vacinação, e aí você comprova por que é importante se vacinar. Porque dados lá do Ministério da Saúde mostraram isso, que a vacinação reduziu a ocorrência de doenças. Então, essa comprovação, esse argumento, esse repertório dá muita força para a sua redação. Eu quero que toda redação você tenha pelo menos três repertórios, tá? Ou três argumentos diferentes. No começo você vai achar um e já está ótimo. Depois você vai achar outro, no final você tem tantos que aí você tem que escolher qual é o melhor. Porque você está tão ambientado e você está tão acostumado a pensar assim, opa, como que eu vou comprovar? O que eu vou colocar aqui? Que aí fica muito rápido e vira até um jogo gostoso de fazer, sabe? Pensar, hum, o que eu vou usar para demonstrar aqui que recurso eu vou usar, que tipo de argumento? Porque você tem um monte de carta na manga para jogar, tá bom? Vamos lá para o terceiro tipo agora, não é isso? Ó, já estamos no terceiro. Argumento por comparação é aquele tipo de argumento, aquela situação em que se estabelece uma relação de semelhança ou diferença entre a tese defendida e algum tipo de dado a fim de comprovar o ponto de vista defendido. Mas aí você tem que comprovar, né? Você pode comparar épocas diferentes, você pode comparar lugares diferentes, você pode comparar realidade com ficção ou classes sociais diferentes. E tem mais uma infinidade de coisas que você pode comprovar. Por exemplo, se você vai falar da questão de bullying e cyberbullying, você para e pensa, hum, será que lá na Idade Média existia isso? E se você tem algum dado que demonstre que existia, tem algum conhecimento que se trouxe lá da aula de história, você pode colocar, olha, na Idade Média acontecia tal coisa, que seria o equivalente ao nosso bullying hoje. Ou, não, na Idade Média acontecia tal e tal situação, mas não se tinha esse tipo de compreensão de que era bullying e que era crime. Quando você compara épocas diferentes e você traz um conhecimento lá da história, um conhecimento que você adquiriu, isso mostra, sim, uma capacidade muito interessante e que é esperado de você, aluno, que está terminando aí o ensino médio e que vai fazer o Enem. É isso que o corretor espera que você demonstre. Quando você compara lugares diferentes, olha, nos Estados Unidos, os casos de bullying são muito frequentes. Isso é uma coisa que faz parte da sociedade deles, é quase que normatizada. Aqui no Brasil, as coisas estão caminhando de modo muito semelhante. Quando você faz essa comparação e mostra que tem uma equivalência entre um lugar e outro, ou que, olha, em tal lugar, isso não é aceito de jeito nenhum. Aqui no Brasil, as coisas acontecem, mas não deveriam. Comparou épocas diferentes? Isso vem lá da geografia, esse conhecimento, não é verdade? Você faz isso, é um tipo de argumento, que é por comparação. Muito útil, eu faço demais, gosto muito mesmo. Você pode comparar também realidade e ficção. Olha, na série X, acontece tal situação envolvendo a família de fulano. Na realidade brasileira, isso acontece com muita frequência também. Então, quando você pega uma ficção para comparar com a nossa realidade, também funciona muito bem. E quem gosta muito de filme, vocês estão nessa idade de ver filme, ver série, anime e essas coisas todas, nossa, tem... Gente, tem tudo quanto é situação que pode ser relacionado aos temas, tá? E aí você faz essa comparação e funciona lindamente. E você pode comparar também classes sociais diferentes, porque normalmente os temas que o Enem traz, eles atingem mais a classe pobre. A rica normalmente está mais protegida na maior parte dos temas. Então, também fazer essa comparação e mostrar aqui, já que a população brasileira, na sua maior parte, a de pessoas pobres, né? Que são mais atingidas em comparação com a população elitizada, né? Financeiramente privilegiada. Você vai por esse caminho? É esse tipo de argumento por comparação, tá bom? Então, vamos ver o exemplo aqui. Na prática, enquanto a Suécia possui um sistema de saúde pública eficiente, muitos países enfrentam dificuldades devido à falta de recursos. Aqui, eu pego um país rico, né? Financeiramente privilegiado, em que as pessoas vivem uma condição financeira muito boa, e eu mostro, olha, que lá acontecem coisas, assim, bem diferentes do que acontecem aqui. Então, você sempre pode ter aí na manga, pergunta para o seu professor de geografia, quais são os países mais ricos que enfrentam menos problemas sociais? Claro que o país mais pobre, ele vai sofrer muito mais com todo tipo de problema, por quê? Tem menos recursos, tem menos pessoas para trabalhar, para resolver as questões, tem menos dinheiro para gastar. Então, ter sempre na manga ali, olha, um exemplo de um país rico, em que as coisas funcionam socialmente muito bem, vai bem para te preparar. Você vai para a redação, assim, tranquilo, olha, não, se for tal assunto, eu tenho tal argumento, se for tal assunto, eu tenho tal argumento, você vai sossegado, tá bom? Outro exemplo, a cultura japonesa, volta para mim, valoriza a coletividade e a harmonia social, enquanto a cultura americana enfatiza o individualismo e a independência, tá vendo? E falar sobre Estados Unidos e Japão, a gente consegue, a gente tem em mente algumas diferenças que a gente aprendeu até nos filmes mesmo. Então, a gente consegue fazer essa comparação, ou mesmo entre essas culturas e a nossa, para trabalhar, né, para trazer isso para o nosso tema, o nosso assunto que a gente precisa. Agora, o próximo tipo de argumento. Argumento por causa e consequência, esse é dos melhores também, uso demais, busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações de causa e consequência associados ao tema debatido. Então, você tem o problema aí, você pensa, qual é a causa desse problema? Por que que esse problema existe? Onde é que ele nasceu? O que que dá origem a ele? Ah, tal coisa. Digamos que seja a desigualdade social dá origem a esse problema. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência dessa desigualdade social? Aí você demonstra ali essa relação. Então, uma coisa, quando acontece, gera outra coisa. Isso é causa e consequência. E a gente sabe, a gente sabe compreender, é, por exemplo, no caso da relação, da redação sobre o bullying, se a gente diz que existe grande dificuldade legal em termos de polícia ou de fiscalização das redes sociais, então, qual é a consequência disso? Consequentemente, é um ambiente que vai atrair muita gente que quer praticar crime com a menor chance de ser pego ou de ser punido, porque sabe, opa, é muito difícil me acharem aqui. Não é verdade? Então, pronto. Isso é causa e consequência. Olha mais um, uma questão aqui para você compreender na prática. Dois exemplos. O desmatamento da Amazônia contribui para o aquecimento global, pois reduz a capacidade de absorção de CO2 pela floresta. Então, o desmatamento é a causa e qual que é a consequência disso? A redução da capacidade de absorção do CO2 pela floresta, né? Se desmata, a floresta não absorve esse gás carbônico. Segundo exemplo, a Revolução Industrial no século XIX trouxe grandes avanços tecnológicos, mas também agravou as condições de trabalho nas fábricas. Então, qual é a causa? A inovação, né? As mudanças, os avanços tecnológicos da Revolução Industrial. E consequência? Ah, ficou muito mais complicado, né? Nas fábricas, a relação de trabalho aí. A vida do trabalhador, ah, eu tenho mais trabalho, mas também a vida do trabalhador não ficou muito fácil, vieram outros problemas. Então, eu trago lá qual foi a causa nessa mudança aqui e essas consequências vieram com o tempo. Tá bom? Mais um tipo de argumento, vamos lá? Argumento por exemplificação. Consiste em usar como exemplo um fato concreto com o intuito, desculpe, de justificar a sua ideia. Que pode ser um evento histórico, pode ser uma notícia ou pode ser uma ficção. Você vai ver que esse argumento é parecido com outro. O argumento é por comprovação. Exemplificação ou comprovação vai ficar mais ou menos ali de forma semelhante, né? Quando eu uso um exemplo de alguma coisa histórica, um acontecimento histórico, que é uma ditadura militar ou um momento, a eleição, a última eleição para presidente ou as chuvas lá, o problema das enchentes no Rio Grande do Sul. São eventos históricos. Eu uso isso na minha redação, eu uso esses exemplos. É um tipo de argumento e dá força para a minha redação. Pode ser uma notícia que apareceu. Se você não lembra o nome específico do jornal que noticiou, você pode escolher aquele que você mais assiste que provavelmente foi lá que você viu, né? Ou um site de notícias. Segundo o site UOL, o site UOL noticiou o fato X que aconteceu em tal lugar. Se você, digamos, que você informou um site diferente, não é um problema tão grave assim porque a gente compreende que às vezes a memória falha. Mas é importante que você dê esse exemplo que mostre assim, olha, se foi uma notícia que chocou o país todo ou que demonstrou essa situação. Então, o seu texto fica concreto, fica forte, ele fica aquele texto assim, cheio de conteúdo. Sabe quando a pessoa fala esse texto está muito pobre? Não é o caso. O texto vai ficar rico com esses tipos de argumentos que você pode usar. E pode ser também com o uso de ficção, né? Que a gente já falou bastante sobre isso. Tá certo? Então, um exemplo aqui para a gente. É evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Como exemplo, e aí vem esse tipo de estrutura, né? No ano de 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e abaixamento dos preços dos transportes públicos. Quando você faz isso, o que que acontece? Você exemplificou ali uma coisa que aconteceu e o país todo acompanhou porque apareceu nas notícias. Pronto. Exemplo feito lindamente, com sucesso, e garante que a sua redação vai atingir aqueles objetivos e vai lacrar na competência 2 e na competência 3, mas principalmente na 2. Tá bom? Então, eu quero que vocês comecem a praticar isso nas suas redações aí na escola. E depois, eu quero ver o resultado. Como é que está sendo o resultado de todo esse trabalho que a gente está fazendo junto? Eu aqui, vocês aí, mas a gente está juntinho. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.